O Botafogo, glorioso, ó Bruno, vai manter, vai brigar pelo título? Ó, vou fazer meu G4, tá? Vou projetar meu G4, hoje, faltando 18 rodadas, é isso? 18 rodadas, mais ou menos. Meu G4 é... Eu não vou falar a ordem senão ficou difícil, mas... Uai, não, não... Não, calma, eu acho que vai estar no G4, Flamengo, Palmeiras... Nossa, se bem que o Palmeiras, pelo amor de Deus, hein? Não, Fala, tá difícil, velho. Mas vou colocar porque eu sou palmeirense, Flamengo, Palmeiras... É... Cara... Será que esse Cruzeirão sobe, Rafa? Ah, eu acho que... Eu não consigo acreditar no São Paulo, cara, apesar de ter muito mais camisa que... Tem mais camisa que Fortaleza, que Botafogo e que Cruzeiro, mas não consigo confiar no São Paulo. Eu vou de Botafogo, vou de Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro... Nossa, oi, Cruzeiro. Cruzeiro e... E o Botafogo. Vou colocar o Cruzeiro ali no lugar de Fortaleza. Cadê? E por que você não pôs o Vasco lá? Ah, o Vasco não vai chegar lá, velho. Iria, eu queria, eu gosto do Vasco. É Flamengo, Botafogo e Palmeiras. O Atlético Mineiro também, ó, dois times que não dá pra confiar, Atlético Mineiro e São Paulo. Mas o Atlético Mineiro vai chegar lá em cima. Não, vai encostar lá, mas eu acho que... Gente, é... Porque esses times vão começar a jogar tudo o Copa do Brasil, Libertadores... Cara, e o Atlético Mineiro tá com... Então tem dois jogos a menos pra fazer. Não, mas se fizer seis pontos, é vinte e oito, mais seis. Se você quer bom de conta, vai dar trinta e quatro pontos. Ele vai ficar ali em sexto lugar, no lugar de São Paulo. Fica atrás ainda do Cruzeiro, que eu acho que vai ser a grata surpresa. Uma grata surpresa. Eu acho que o Cruzeiro... Pra mim, a estratégia do... Como é que ele chama lá o dono dos mercados lá, gente? Do... É alguma coisainho, né? O Robertinho é o... Então, pra mim, o dono do mercado BH... É isso aí. Que é o Robertinho, o Joãozinho. A gente tá com o nome na ponta da língua aqui. Tá na ponta da grama o nome. Cara, é a estratégia... É aqui, ó, pega, pega, pega o nome aí. A estratégia dele de dar um vale-refeição pros caras... Que eles podem ir no mercado lá, BH, e passar com o carrinho... Ele aperta o cronômetro, os caras saem e podem pegar o... Nossa, era o supermarket, né? Que tinha, passava na televisão, velho. Você é muito novo, você não vai lembrar disso aí. O jogador do Cruzeiro tem isso, Rafa. Então, assim, parabéns pro dono lá do Cruzeiro, que já colocou... Ah, quem manda, mano? Ele falou. Você manda contratar o jogador, você não põe no jogador, senhor? Uai. E aí, Rafa? Você acha que o presidente interferindo vai dar B.O. aí, né, mano? Pedrinho. Pedrinho. Grande Pedrinho. Saiu do Vasco, né? Grande Pedrinho. Olha lá, ó. Juliane tá perguntando do Cruzeiro, Juliane. Estamos falando do Cruzeiro nesse exato momento. Ah, e Cruzeiro, é. Isso, é. Dons do Mercado BH, o Pedrinho. Calma, Pedrinho. Que estratégia que você teve, velho. Isso que é, o time tem dono, ele contrata esse cara e falou. E aí, não vai por pra jogar? Pode trocar. Sai aí que eu quero que eu coloque o jogador que eu comprei. O que você acha, Bruno, do presidente? Não, tô pensando, acho que vai ser assim, porque agora esse time vai ter dono, né? Não é presidente, presidente. Você não vê tanto assim. Cara, eu acho que o... Eu acho que o Cruzeiro vai brigar ali, hein? Pelo andar da carruagem aí. Tá com jogo a menos. É. São Paulo, que o Bruno falou já... Por exemplo, rapidão. Ó, por exemplo, se o Cruzeiro faz esse jogo a menos aí e ganha, ó, ele tá na frente do Palmeiras. Exatamente. Mas o Palmeiras, né, Bruno? É, não dá, tá difícil, né? Palmeiras, que você e o Rafa aí estavam falando de boca toda que o Palmeiras é isso. Com a boca cheia. Cara, eu nunca vi uns caras aqui falando, enchendo o peitinho. Ah, o Palmeiras não tem que fazer ruim. A torcida não reclama. O torcedor palmeirense tá preocupado. Eu vejo meu filho, que é palmeirense. Fui jogar truco com ele esse dia, ele tá gritando. Eu percebi que ele tá um pouco com os ânimos exaltados. Mas você sabe por quê? Tá chegando o Mundial. E o Corinthians? Aí você já... Tá chegando o Mundial. E o torcedor do Corinthians tá com. Ele deve tá feliz, né? Já fica preocupado, tá tranquilo. Mano, duas derrotas. Não, eu quero que vocês comentem isso, gente. Duas derrotas seguidas. É, Palmeiras aí, você não tá acostumado com isso aí, não. É isso aí, vai lá. Concordo. Chegar no fim do ano sem gritar campeão. Pô, nós estamos muito abalados mesmo, cara. Duas derrotas seguidas, né? Então, tá parecendo o Corinthians já. Luminense, é, não. Ele tá pensando como é que ia ser corintiano, credo. Quanto tempo fazia que eu não via duas derrotas seguidas do Palmeiras? Não, mas o Palmeiras tá jogando bosta em... Fala a verdade, gente. Pra ser realista. Vocês já deram a... Fala a verdade agora. O Abel Ferreira jogou a culpa pro jogador. O Abel Ferreira... Então, eu não vi se teve uma resposta do Palmeiras em relação ao que saiu na mídia aí. Que depois do jogo, o Abel Ferreira foi lá e... Vlau no... Não, mas tá certinho se ele fez isso. Não, sim, eu acho que não... É que ter vazado... Muita gracinha. É, o problema é quem tá vazando isso daí, né? É, não é legal, né? Mas assim... Internamente... O pessoal vai pensar, ó, entre Richard Hughes e Abel. Tchau, Richard Hughes. Vai. Vai com Deus. Mas o Palmeiras está em má fase, como... Como o Abel Ferreira disse aí, o Palmeiras... É que às vezes, assim, que nem... Uma fase de dois jogos. É, porque aí chega e ganha um jogo, putz, aí, ó, o Palmeiras é candidato ao título, hein? Aí perde mais um jogo. É, acho que o Palmeiras esse ano aqui não vai tão... Que não tá numa fase boa, não tá... Eu quero ver contra o Flamengo. Então, eu acho... Vamos fazer o mano a mano daqui um minutinho. Vamos só concluir a tabela aqui. Vamos fazer o mano a mano, o Palmeiras e o Flamengo, o Flamengo... Porque assim, o Flamengo também não tá aquelas coisas. O Flamengo tá jogando muito. Mas não é muito promissor pro Palmeiras, não. Aí a gente fala do... Aí eu falo... Falei que eu não confio no São Paulo e no Atlético Mineiro. Também não confio no Tite, velho. Acho que o Tite também não vai. Então... Seu G4 é Flamengo, Palmeiras... Botafogo e o Cruzeiro. Botafogo e o Cruzeiro. E o seu G4, Rafa? Flamengo, Botafogo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro vai subir. Meu Deus do céu, Rafa. Você tá pondendo em quem, velho? Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Você só trocou... Os... Os... Mineiros, só. É. No BH, você não gosta de comprar no supermercado BH? Não gosto, não gosto. Eu gosto do Savenhago. Ah, é, velho. Show de bola. O Savenhago, pode patrocinar a gente aqui. Pode patrocinar aí, ó. O Valdir, você que tá todo pá aí, mano. Vende aí, então, Calabreso. O podcast aí, pô. O famoso Savenhago. Na parte de baixo... Temos a parte de baixo da tabela, Lucão? Que a briga tá acirrada lá na parte de baixo. Tá faltando um time aí. A parte de baixo da tabela, que é uma parte que dá mais aumento. Desce aí, desce, desce. Vai descendo. Temos o Corinthians na parte de baixo. Então, eu não vi o Corinthians. Cadê ele? Da tabela. Rapaz, velho. O Corinthians tá bem... Peraí que o Lucão vai descer a tabela pra gente. Vai subir ou descer, Bruno? Seria subir ou descer? Descer. Brinca, não. Você mandou só até o... Será que a produção... Ah, ali, ó. Tá um pedacinho. Vou tirar o microfone da frente aqui, velho. Oi, não. Eu acho que tá certo. É isso aí, produção. O Corinthians tem que tomar vergonha... Obrigado. O Corinthians tem que tomar vergonha na cara? Eu sou corintiano e venho fazer aqui o programa. Filho, o papai tá sendo remunerado aqui e tal. O papai não tá de brincadeira. Aí eu sou o corintiano. Olha aqui pro Corinthians aparecer. Olha a vergonha, mano. Eu tenho que tirar meu copo aqui, senão não aparecem os pontos do Corinthians. Cara, o Corinthians tá em 15º. Toma vergonha na cara. É 2 milhões por mês, velho. Isso é pro coronado, essa... Essa ideia... Cara, vai brincar com o Vasco. O time do nosso... Esse palmeirense aqui é vascaíno que vocês veem nos cortes que tem. Não disfarça não, Rafa. Mano, vai brigar com o Vasco. Tá no meio do... O DVD, em 14º, Internacional e o Grêmio. E o Vasco tá na frente, inclusive, né? Não, o Vasco vai brigar por Libertadores, né? Ah, parafa. Não começa, não, velho. O Corinthians ficar atrás de Vasco, que comprou o Lucas Piton. Que comprou o Coutinho. Que comprou o Coutinho. E a barreira vai virar baile. Que a barreira vai virar baile, segundo o Bruno Bianchi, que a barreira podia trazer até um violãozinho pra gente fazer o Chorinho. Que vai ser o Chorinho. O Corinthians embalar. O Chorinho é o Bota Fogo. Não, ele tá aqui embaixo na mesa, né? Vai ter o Jorinho. O Corinthians embalar, gente. Segura. Pode embalar e levar pra Série B. Vamos tomar vergonha na cara. Cadê o Santos, cadê o Santos aí? O Santos, o Santos é na outra abinha. Ah, tá. Pediu desculpa aí, ô Rafa. Programa de 20, esse aí. Pediu desculpa pro pessoal do Santos, porque o Corinthians ainda vai descendo. Pera aí, eu quero ver o final ali. Vamos ver. Quer ver o final? Ah, velho. Quem tá na zona da degola? Temos lá. O Fluminense que ganhou do Palmeiras. Vidória é o primeiro na zona da degola. Cuiabá, Fluminense e Atlético Goianiense. Como vai ficar o Z4 aí? 4. Corinthians. Sério? Não, calma. Ah, vai. Tem a firmeza do que você faz, rapaz. Atleta Goianiense. Cuiabá. Nossa, o Vitória jogou bem com o Palmeiras, né? Nossa. Cara, será que Juventude aguenta a pressão? Eu vou colocar Goianiense, Cuiabá, Juventude e Corinthians. Você acha que o Corinthians vai cair, mano? Cara, não. É que o Grêmio também tá, pelo amor de Deus. Eu não sei quem que é pior, o Grêmio ou o Corinthians atualmente. O Grêmio tá nessa de dois jogos faltando aí. Mas é que pelo menos, cara... O Grêmio tem... Pelo menos o Grêmio ainda tá... O pessoal se conhece lá, ó. Renato Gaúcho. Agora o Corinthians troca técnico, troca não sei o que lá, troca o patrocinador. É uma bagunça. Não sei se engrena, não. Galera, mas o Bruno até tocou num ponto. Como é que é? Então, no Grêmio vai dar certo que o pessoal se conhece. Então, no Corinthians o pessoal não se conhece. Não. Apresenta lá, mano. Ajuda eu a apresentar. Troca o técnico toda hora. Troca o técnico toda hora, mano. Acabou de trocar o técnico. A última vez que o Grêmio caiu, o Renato Gaúcho, no começo do campeonato, era o técnico. Aí ele deu aquela... Arregada. Não, deixa eu mudar meus equatórios. Atlético-Goianiense. Sabe. Cuiabá. É... Eu quero colocar o Corinthians, cara. Estou tentando... Atlético-Goianiense, Cuiabá, Vitória e Corinthians. Tá, beleza. Pode ser. Mas eu acho que o Grêmio vai querer cair também. Não, o Grêmio vai para a Sul-Americana. Ó, o Valdir... O Claudinei comentou aqui, depois da Juliana, né? Falou, está top o programa. Valeu, Claudinei. Se você não for, já se inscreve aí, dá aquela força. E o Valdir comentou também. O Palmeiras conhece bem onde está o Santos. Não sei o que ele quis dizer com isso aí. O Palmeiras conhece... O Palmeiras conhece... Você não sabe? Não. Você quer se fazer de bobo aqui. Vamos para o próximo comentário. O Palmeiras conhece bem que já caiu duas vezes. O Corinthians tem bi-mundial. Não. O Palmeiras tem bi-rebaixamento, velho. Aí você quer vir cantar. Então, acho assim, você tem que... Eu perguntei, eu vi só sabonetando vocês dois. Mas peraí. O Palmeiras está em crise, sim ou não? Crise de dois jogos, cara. Mas peraí, qual campeonato é mais difícil? É Libertadores ou Mundial? Eu acho que o Mundial, né? Eu acho que o Mundial. O Mundial são dois joguinhos. Libertadores, seis meses de Libertadores. O Palmeiras tem três. Tem quantos, Fabio? Três? Já perdi até as contas. Então, qual que é o mais difícil? Tem três. Você mesmo está respondendo. Qual que é o mais difícil? Libertadores, seis meses de jogos. Para o Palmeiras. Atitude. Nossa, o que é isso? Para o Palmeiras mais difícil. Agora um joguinho cansado contra o Chelsea lá. Para. Ô, gente. Ó. O Forato mandou aqui, ó. Ninguém segura o Mengão. Dá para ver. Ô, Forato. Você está de brincadeira, né? Você é palmeirense. Tem um podcast aqui na... Não é mesmo, André Salen? Na tona. Não é mesmo, André Salen? Vou chamar o André Salen aqui para ajudar. E fala que ninguém... Você está querendo fazer a mentalidade reversa, né? Ele está sendo irônico lá. Dá para ver. Com peraironia. Ele está querendo jogar a pressão para o Flamengo. Ninguém segura o Mengão. E o Palmeiras vai... Quarta-feira. Estou ansioso, inclusive. Para ver o que vai acontecer. É, Bruno. Vamos para o Manamano? Aproveitando. Terminando essa tabela. Aí o Corinthians não vai cair. O Corinthians é incaível. É. Nós vamos agora para o Manamano. André Forato até. E o palmeirense falou que ninguém segura o Mengão. Ah, então vamos ver, então, Manamano.